Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Coração Agradecido de Jesus QUARTA-FEIRA TERCEIRA SEMANA DEPOIS DE PENTECOSTES OITAVO DIA DA NOVENA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Todo aquele que deixar por amor de meu nome a casa aos irmãos, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna Evangelho, segundo São Mateus, 19,29 SUMÁRIO É tão agradecido o coração de Jesus, que não pode ver qualquer obra, por pequena em que seja, mas feita por seu amor, sem a recompensar nesta vida ou na outra. Apesar disso, os homens, que se mostram gratos até aos animais, são tão ingratos para com Deus, depois de receberem dele tão grandes benefícios. Parece de certo modo que os benefícios de Deus mudam de natureza e se tornam vexames, porque em vez de gratidão e amor, lhe retribuem ofensas e injúrias. COMO É QUE NÓS ATÉ O PRESENTE HAVEMOS CORRESPONDIDO A DIVINA BENEFICÊNCIA? COMO LHE CORRESPONDEREMOS PARA O FUTURO? PRIMEIRO É TÃO AGRADECIDO O CORAÇÃO DE JESUS, que não pode ver uma obra qualquer nossa feita por seu amor, uma palavra qualquer dita para a sua glória, um bom pensamento refletido para sua complacência, e não dar a cada qual a devida recompensa. Mas, ele é tão agradecido, que dá sempre cento por um, cento plum accipiet. Os homens, sendo gratos e querendo recompensar um benefício recebido, recompensam numa vez, cumprem, como se diz, a sua obrigação e depois não pensam mais nisso. Não é assim que Jesus Cristo faz conosco, cada ação boa por nós praticada a fim de lhe dar o gosto, é por ele não somente recompensada ao cêntuplo na vida presente, mas ainda lá na outra a vida recompensa infinitas vezes em cada instante da eternidade, quem, pois, não se esmerará em contentar, quanto possa, a um coração tão agradecido. Mas, ó Céu! Como se aplicam os homens a agradarem a Jesus Cristo? Ou, digamos antes, como podemos nós ser tão ingratos para com o nosso Salvador? Se por nossa salvação ele não tivesse derramado senão uma só gota de sangue, uma só lágrima, ficaríamos infinitamente obrigados, porque aquela gota de sangue, aquela lágrima teriam tido aos olhos de Deus um valor infinito para nos obter toda a graça. Jesus, porém, quis despender por nós todos os instantes da sua vida, deu-nos todos os seus merecimentos, todas as suas penas e ignomínias, todo o sangue e a vida, de modo que temos, não somente uma, senão mil obrigações para o amarmos. Mas, infelizmente, nós somos gratos, até aos animais, se um cachorrinho nos faz alguma festa, parece que nos constrange a amá-lo, como podemos então ser tão ingratos para com Deus? Parece que os benefícios de Deus, quando prestados aos homens, mudam de natureza e se tornam vesames, porquanto Deus, em vez de gratidão e amor, só ofere deles ofensas e injúrias. Iluminai, ó Senhor, esses ingratos, a fim de que reconheçam o amor que lhes tendes. Ó meu amado Jesus, eis aqui a vossos pés um ingrato. Tenho sido grato para com as criaturas e ingrato somente para convosco. Para convosco, digo, que morrestes por mim, e não pudestes fazer mais a fim de me obrigar a amar-vos. O que me consola e anima é que estou tratando com um coração de bondade e misericórdia infinita, que promete esquecer todas as ofensas do pecador que se arrepende e o ama. Meu querido Jesus, no passado eu vos ofendi e vos desprezei, mas agora amo-vos sobre todas as coisas, mais que a mim mesmo. Fazer-me saber o que de mim desejais, estou pronto a fazê-lo com a vossa graça. Creio que sois meu Criador, que por meu amor destes vossos sangue e vida, creio também que por meu amor vos quisestes ficar no Santíssimo Sacramento. Graças vos sejam dadas, ó amor meu! Por piedade, não permitais que para o futuro eu seja ainda ingrato por tantos benefícios e tantas provas de vosso amor. Ligai-me, prendei-me a vosso coração e não permitais que no tempo de vida o que me resta torne a vos desgostar e amargurar. Já basta de ofensas, ó meu Jesus, quero agora amar-vos. Os Salá pudessem voltar os anos perdidos. Mas, infelizmente, eles não voltam mais e breve será a vida que ainda me resta. Mas, meu Deus, quer seja breve, quer seja longa, quero empregá-la toda em vos amar, ó Bem Supremo, digno de um amor eterno e infinito. Quero empregá-la para que também os outros vos amem. Amado seja em toda parte o sagrado coração de Jesus. Louvado, adorado, amado, agradecido e venerado seja a todo instante o coração eucarístico de Jesus em todos os tabernáculos do mundo, até a consumação dos séculos. Assim seja. Ó grande Mãe de Deus e minha Mãe, Maria, obtende-me a força para ser fiel a estes meus propósitos e não permitais que novamente eu seja ingrato para convosco e para com vosso Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. 와 aremos a fortaleza dos infos. 3. Moral de Deus e minha Mãe de Deus. É еще que żeis. O que é isso?